5 de março foi o dia em que Maueto Júnior escolheu para o reencontro dos filhos Hoje ainda, nosso programa Ritmos, vamos levar até assim todos os momentos deste reencontro Não saia daí, porque a tarde promete Primeiro, deixa eu dizer que é um dia memorável É um dia memorável e desde já agradecer uma noite pelo convite E pela iniciativa que teve em juntar os amigos da longa data E fazermos agora novos amigos Hoje a renda de hoje, hoje a renda de ontem Conta tanto a gente Filhos de hoje ainda Nós temos a iniciativa E pronto, para mim faltou mais publicação Faltou mais publicação na mídia Porque nós somos filhos de hoje ainda E nós não vivemos aqui hoje ainda E pronto, eu, por exemplo, vim por três séries Não, eu vim pela mídia E há muita gente da minha infância Eu já saí de hoje ainda há 26 anos Mas pronto, eu vim pelos meus irmãos Mas faltou publicação Fiquei absolutamente no meu tempo Uns trabalham na rádio, outros trabalham na televisão E a gente não tem reconhecimento desse Agradeceria Eu como filho de hoje ainda O último evento seria Os dois todos, filhos de hoje ainda Estamos aqui presentes Porque aqui praticamente É onde nós deixávamos praticamente A nossa infância toda E para mim, quero dizer ao Mauet, o Junior O bom trabalho dele E também do que ele faz aqui pelo bairro O Senhor e o pessoal A minha infância toda O Colégio do Vale Essa é a iniciativa do Mauet O Cirilo, o pessoal da Mãe Preta Entre outros Bem-vindos ainda de regresso Ok? Teria uma palavra Visto que Mauet Tem realizado muitos eventos E hoje 5 de março Girou exatamente Para reencontrar os filhos de hoje É uma mensagem para eles É de agradecer O Mauete é uma pessoa que tem mantido acordado a juventude de luz ainda. Ele é uma pessoa que é do meu tempo, é meu contemporâneo, mas até agora os meus filhos, eu particularmente, os filhos que disseram, mamãe, hoje eu vou para o Mauete, que continua a manter a juventude ativa, isso é muito bom. É muito bom porque ele já vai ver qual foi o passado da mamãe e o presente da gola. Música O que é o Rádio? Vai ser fígado, o que é isso? Foi a minha primeira vez, em Castor, o convite dos amigos meus, aceitei o convite e vim para a festa, estava a ignorar porque hoje ainda bate. Tem mensagem para todas as mulheres? Não, é para esse o mês delas, eu quero desejar a todas as mulheres guerreiras, as batalhadoras, que continuam, esse é o vosso mês, é ousado, é muito amor, sejam compreensíveis os vossos maridos, filhos, amáveis, um a outro, então, muita força para vocês, e o mês é todo vosso. 10, 0 a 10, Maueta tem nota? Tem, tem muita nota, Maueta, desculpa, não conheço pessoalmente, mas tu tens nota, em inglês nós falamos noicense, então, 10, 0 a 10, é para não votar 10, nem votar 0, vou dar 100, Maueta, vou dar 100. Não está me completando 40 anos de idade hoje, as mulheres me revendo a idade, mas eu tenho, é muito prazer, eu falo para vocês 40 anos de idade hoje, graças a Deus. Já deu para rever muitos amigos? Já, já, já. Hoje ainda de ontem e hoje ainda de hoje, o que mudou? Mudou muita coisa, principalmente na área da urbanização. Há muito, infelizmente, há muito lixo na rua, já não é hoje ainda de ontem, infelizmente. Mas pronto, já dá para, já dá para conviver, já dá para ficar, eu bairro que nos vim nascer, só devo aceitar, né? Não é hoje ainda de ontem e hoje ainda de ontem, infelizmente. Muitas vezes, infelizmente, há muito lixo na rua, já não é hoje ainda de ontem. Os cabelos brancos de honrora, eram lembranças, não só fomos de agora, que são esperanças, esperanças maduras, esperanças de amargura. Um parabéns para elas, estamos no meio das mulheres, que estejam bem louvadas, os patrões que cuidem bem das mulheres, nós também, nossas mulheres também cuidamos deles. Conseguimos rever vários amigos, amigos e amigas também, amigas, amigos, amigos, tudo bem. O que eu tomo a moete é dar um doravante, que as coisas não param por aí, que vão vir para sempre. O que eu tomo a moete é dar um doravante, que não eram lembranças.